Olá telespectadores, tudo bem com vocês? Poltronas aqui de volta com mais um vídeo de quarta-feira e dessa vez mais um vídeo sobre notícias de tecnologia. Bom, a Microsoft está sediando ao longo desta semana uma conferência virtual para desenvolvedores, chamada de Microsoft Build. O evento começou nesta terça e se estende até amanhã e ele ocorre todo ano para mostrar as principais novidades da empresa para todos os seus engenheiros e pessoas interessadas na parte mais técnica dos seus produtos. Geralmente coisas muito interessantes são mostradas no evento e dessa vez não foi diferente, porque o destaque principal dessa terça foi a divulgação de um supercomputador que a Microsoft produziu em parceria exclusiva com a OpenAI com a intenção de treinar modelos de inteligência artificial. De acordo com a própria empresa, esse é um dos cinco maiores supercomputadores publicamente divulgados no mundo e ele representa uma marca importante de uma parceria bilionária entre as duas companhias para criar novas super tecnologias baseadas na plataforma Azure. Esse também é o primeiro passo para disponibilizar a próxima geração de grandes modelos de AI e a sua infraestrutura necessária para outros desenvolvedores ajudarem a construí-la juntamente. As especificações desse monstro de PC obviamente são muito impressionantes. Ele é um sistema único composto de 285 mil cores de processador, 10 mil GPUs e 400 gigabits por segundo de conexão de rede para cada servidor de GPU. Então deve dar para rodar alguns jogos mais antigos sem muito lag nele. O CTO da Microsoft, Kevin Scott, disse que isso tudo se relaciona ao treinamento de um modelo que consiga performar uma sequência complexa de coisas e fazê-lo disponível para os desenvolvedores utilizarem para várias coisas. Hoje em dia, muitas aplicações de inteligência artificial já são vistas com foco maior em tarefas simples, como o reconhecimento de objetos específicos em imagens ou a tradução de textos. No entanto, uma nova onda de pesquisa está priorizando a produção dessas tecnologias mais complicadas para fazer outras coisas extremamente úteis também. Por exemplo, um bot que utilize esse tipo de inteligência artificial poderia moderar streams de jogos ou então explorar e gerar códigos através do GitHub. Inclusive, há um ano atrás, a OpenAI já havia produzido bots que foram capazes de derrotar campeões do Dota 2, o que realmente mostra o enorme potencial dessas novas tecnologias. Bom, além disso, muitas outras novidades também foram anunciadas, como por exemplo, melhorias para o Edge, um navegador da Microsoft baseado em Chromium que agora possui uma barra lateral integrada com o Pinterest. Se você estiver navegando um tema na web, você pode abrir essa barra e clicar no botão de ver mais ideias sobre o assunto e aí vai abrir automaticamente uma nova aba no Pinterest com a pesquisa pelo tópico que você está vendo, o que é muito interessante para os usuários dessa plataforma que precisarem de uma rápida troca. Além disso, essa barra lateral também pode fazer pesquisas na web e te mostrar os resultados sem você ter que abrir uma nova guia, digitar lá no Google e depois voltar. Então, imagina que, por exemplo, você está fazendo uma receita de comida e não entende direito um certo ingrediente e aí você basicamente só seleciona o texto que você quer, clica em pesquisar com a barra lateral e aí você imediatamente já tem todos os resultados ali no canto sem ter que sair da página, é realmente muito interessante. A área de inspecionar elementos do navegador agora também conta com a visão 3D do layout do site, o que te possibilita ver as coisas com mais clareza, mas isso é algo que você não precisa se preocupar muito porque não muita gente usa essa função na real. Também foram implementadas algumas outras coisas mais técnicas que não valem muito a pena serem mencionadas aqui nesse vídeo. Outra coisa muito da hora que eles divulgaram é um novo projeto chamado de Reunion, que como o nome já sugere, ele vai integrar os APIs de todos os aplicativos do Windows. Para ficar mais fácil para você entender, basicamente o que acontece é que os programas do Windows 10 são escritos de duas maneiras diferentes. Eles podem ser baseados nos APIs UWP ou Win32. Eu acredito que isso seja o que diferencia os aplicativos comuns que você baixa pela internet, daqueles da loja da Microsoft, que se você usa o Windows, você já deve ter notado que eles são instalados de uma maneira diferente. Antigamente as diferenças nesses estilos de programação podiam causar erros de compatibilidade dependendo da plataforma que você usava. E o projeto Reunion se compromete justamente a corrigir esse problema. Teoricamente com o novo framework que eles estão lançando, os desenvolvedores vão finalmente poder fazer os seus programas 100% universais. Ou seja, não importa se você está usando um PC, ou um tablet, ou um celular, ou qualquer outro dispositivo, vai estar tudo integrado e vai funcionar direito em qualquer plataforma. Em último lugar, a Microsoft também está lançando o Power Toys Run Launcher, que é algo parecido com o Spotlight, um item já presente nos PCs da Apple para pesquisar por aplicativos, arquivos e outras coisas no sistema. Essa é a nova versão do famoso programa Executar, e com ele você será capaz de executar qualquer comando, e até adicionar plugins e pesquisas na web personalizadas no futuro. Vou deixar na descrição do vídeo um artigo super entediante da Microsoft, mas se você quiser você pode ler lá e ver em detalhes tudo que foi lançado, e também ver todos os detalhes mais técnicos e tal, está tudo completo lá no site deles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera, muito obrigado por terem assistido, e nos vemos em mais um programa na sexta-feira. Então é isso, tchau tchau!